Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao canal para a meditação do nosso Evangelho Pão Nosso Diário. Hoje a palavra está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 10, versículo de 16 a 23. Vamos à leitura. Jesus disse, Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes, como a serpente, e é inofensivo como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos cinédias e vos açoitarão nas negogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado, como ou o que é a vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que é a vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, pois, vós perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorreres as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos meditar sobre esse ensinamento de Jesus, essas orientações. O contexto desse evangelho remete à primeira missão dada aos discípulos, sem a presença física de Jesus. Porém, Jesus disse que eles não estariam sozinhos. O Espírito Santo iria com eles em todas as circunstâncias. Jesus preparou seus discípulos e os enviou em missão na prática. Ele os alertou que encontrariam lobos ferozes que queriam os devorar. Disse também que eles deveriam ir como ovelhas, porém deveriam ser astutos como serpente. A serpente, nós sabemos, ao perceber o perigo, ela foge ou se esconde. Simples como uma pomba. Sim, o cristão deve ser simples como uma pomba. Porque a pomba é um animal inofensivo que nunca usa de violência para se defender. Um cristão não deve procurar o perigo, mas se possível, fugir do perigo, fugir dele. Não deve se aventurar em tentar enfrentar o perigo. Ele disse que os discípulos deveriam se preocupar com os homens, porque são eles que possuem inteligência e astúcia para praticarem o mal. A advertência continua enfatizando que os discípulos enfrentariam perseguições e seriam entregues aos tribunais. Isto sublinha a realidade da oposição que tende a se identificar também nos dias atuais e no futuro. Cada vez mais a igreja de Cristo será mais hostilizada. Chegará dia que se declarar uma pessoa religiosa cristã, será uma declaração totalmente inadequada, um afronto ao sistema. Quase um crime diante de uma sociedade cada vez mais descrente. Jesus tranquiliza seus discípulos dizendo que, no momento de testemunhar, é o Espírito Santo que lhes dará as palavras. Isto ressalta a dependência que temos de Deus e a ação do Espírito Santo que precisamos em momentos de necessidade. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Jesus disse. Aqui Jesus aconselha seus discípulos a serem estratégicos, evitando perseguições desnecessárias e continuando a missão em outra localidade aonde as pessoas necessitam e têm sede da palavra. Ele também faz uma referência escatológica sobre a sua volta, remetendo que a obra iniciada por eles em Israel não seria terminada até que Jesus voltasse. Lembrando que a maioria dos judeus ainda não crê em Jesus como o Messias, Filho de Deus. E isso irá terminar essa obra, o próprio Filho de Deus, na sua volta. Perseverança na fé. Apesar das traições e ódio que os discípulos enfrentarão, a perseverança, até o fim, é recompensada com a salvação. A meditação sobre esse texto nos desafia a refletir sobre nossa própria caminhada de fé, nossa disposição para enfrentar os desafios e nossa confiança na provisão e orientação de Deus. Amém. Aleluia. Que essa palavra toque os nossos corações e nos dirija e nos dê força e ânimo para prosseguir. Curta, compartilhe, escreva aí, comente. Nem que seja um amém, para que essa palavra chegue a outras pessoas. Que Deus abençoe você e sua família e a todos nós. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Obrigado.